e salve pessoal aqui quem fala é o ludo bem vindos de volta ao canal game log vocês devem ter notado que este game boy está bem conservadinho bem limpinho né bem branquinho e tal mas ele nem sempre foi assim e onde eu vou mostrar pra vocês como ele chegou nas minhas mãos né e como eu fiz para deixar ele assim novinho deixar ele nos 30 usando um método que é bem popular na internet que se chama retro bright então vamos lá beleza e aqui está ele como ele chegou nas minhas mãos não é bem é marcado pelo tempo bem amarelado né com bastante é poeira que juntou devido ao tempo é normal né para um aparelho que tem aproximadamente uns 30 anos tá bem estava bem feia a situação essa etiqueta aqui tá bem feia também beleza mas antes de aplicar a limpeza eu preciso desmontar o aparelho né para isso eu vou usar uma chavinha y né que a chave já característica da nintendo uma chavinha philips também uma pinça para poder pegar os parafusos pequenos e eu uso isso aqui que é um separador de comprimidos que eu uso para separar é os parafusos né para mim não perder aí qual é qual de onde é qual parafuso aí então beleza vamos começar aqui eu vou começar desparar é tirando os parafusos aqui da carcaça pela parte de trás nada de muito complicado os parafusos são y então se você não tem uma chave y eu recomendo altamente você não fazer isso aí porque a chave philips ou a chave de fenda pode acabar danificando os parafusos é quase certo né quase 100% de que vai danificar os parafusos chave de fenda e chave philips não entra em parafuso y beleza já removi ali né a parte da tela o cabo flat que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de separar as duas partes da carcaça para não partir esse cabo tire a primeira tire a primeira placa agora estou tirando os botõezinhos ali isso que não é exatamente um tutorial para desmontar cuidado não vai seguir isso aqui como um tutorial para desmontar apesar que o game boy clássico é bem fácil os parafusos são bem grandes é não tem nada assim muito frágil para você se preocupar tanto quanto um nintendo ds para cima nintendo 3ds ali que é chato para abrir pra caramba mas o game boy é de boa aça como vocês estão vendo rapidão você abre e desmonta todo ainda tem umas pecinhas ali de metal é tem que tirar antes de aplicar o retrobrite tira ali para a parte de trás ali a gente vai ficar só com a parte de plástico e já era na plaquinha que a gente pode fazer uma limpeza como eu estou sem álcool isopropílico eu vou fazer só uma limpeza superficial né com uma escova para evitar que fique um poeira que fique certa sujeira aí né aproveitar que eu estou abrindo ele tendo que desmontar para poder dar uma restaurada na carcaça e aproveito já tiro da doa limpeza e mais ou menos na placa não faz mal não beleza as duas placas removidas agora a gente vai fazer uma lavagem normal com sabão ou então com detergente eu indico mais detergente porque se você passa a escova no sabão ali pode ser que um pedaço de sabão entre e fique aí nos pedaços nessas partes aí do da carcaça né então detergente eu acho que é melhor eu vou espalhando todo detergente ele vou fazer a limpeza mesmo só essa limpeza e já dá uma boa diferença embora a cor amarelada vai continuar né cuidado com as pecinhas pequenininhas na hora que estiver lavando olha ali eu tenho um protetor de ralo ali que é bem fininho se cair alguma peça não corre risco de descer pelo ralo se descer meu amigo aí você tá ferrado ok e pra poder fazer esse retro bright aí eu tô usando aqui vênis saquinho de vênis e água oxigenada 40 volumes e um pacote de manteiga com sal não brincadeira manteiga não a manteiga é só pra utilizar o potinho ali pra misturar então a água oxigenada ali um pouquinho e um pouquinho só de vênis pra não exagerar né mistura tudo faço uma solução homogênea ali e começa a passar aliás eu vou tirar essa parte de cola aqui ó tá bem feia vou remover essa parte com cuidado para não ficar uns arranhões muito feios aí nessa parte apesar que ela fica coberta pela lente mas é bom ter cuidado agora vou dar uma secada não precisa ser uma secada muito completa só pra gente poder aplicar o retro bright e não ficar gotas de água aí pode ser que atrapalhe eu vou aplicar a solução com a escova mesmo não estou passando muito forte eu estou só passando por cima para dar uma espalhada legal aí certo você vê que a escova quase não toca ali ó passando bastante mesmo tirar essa etiqueta aqui porque ela tá bem feia né e aí olha a surpresa nem sabia que tinha etiqueta metálica por baixo ó que nem foi afetada então beleza continua o número serial ali né não precisava da etiqueta beleza retro bright nele e colocamos dentro de um saquinho transparente mesma coisa na parte de cima na parte da frente né e colocar dentro de um saquinho também depois galera a gente vai colocar é claro é no sol ele precisa da luz do sol para poder afetar direitinho aí e ativar essa solução raios ultra violeta esse saquinho aí pelo que me indicaram pelo que eu vi na internet é para distribuir melhor né então estamos aqui no meu quintal onde eu coloquei aqui onde vai pegar um pouquinho de sol mais cadê o sol meu deus do céu porque faz isso comigo não tem só o dia tá nublado eu vou deixar essa bodega aqui vamos ver que rola enquanto isso eu vou fazendo a limpeza e outras peças aqui que é a meu ver não deve ser lavadas essa lente aqui até pode mas tem outras aqui duas horas depois beleza galera eu botei um papel alumínio aqui para ajudar a refletir melhor os raios do sol e continua o sol sem aparecer e eu estou percebendo aqui olha só que legal não mudou porra nenhuma mas ok vamos deixar aí mais um tempo aí para ver que rola 3 horas depois é pessoal várias horas várias e várias horas se passaram eu não vi mudança nenhuma o tempo está todo nublado eu resolvi botar isso aqui uma lâmpada incandescente que pelo que eu vi na internet ela emite raios ultravioleta embora eu acho que não seja tão efetivo e vamos ver o que dá aqui eu tirei até o plástico zinho ali para ver se a luz afeta mais diretamente a solução dois mil anos depois e aqui estamos nós olha só como ficou ficou bem bem legalzinho fica bem branquinho eu gostei do resultado apesar eu achava eu achava que ia ficar completamente branco mas não ele não fica completamente branco porque a carcaça do game boy ela é cinza ela meia acinzentada então não vai ficar branquinho né mas ficou bem limpinho ficou bem bonito vocês vão ver o resultado dele funcionando a gente só tem agora que fazer o trabalho o inverso da desmontagem vamos montar agora tudo ele é bem fácil os parafusos praticamente todos iguais então não tem essa de errar parafuso o lugarzinho onde vai os parafusos vocês notam ali que tem a marquinha né para colocar então é meio difícil errar aí e 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 vamos ao resultado final né será que ficou realmente bom será que eu ferrei com tudo vou testar logo aqui com pokémon red que é o melhor jogo do game boy clássico a lente ali ainda tá um pouco solta porque eu não colei ainda só regular esse contraste aqui né regulador tá ok funcionando as teclas estão respondendo normalmente depois desse dessa aplicação aí e aí eu já joguei bastante ficou perfeito ficou tudo perfeito e o aspecto também ficou muito bonito né esse aparelho que apesar de ser velho apesar de ter lá seus 30 anos ele é muito gostoso de jogar a tela também foi muito bem caso vocês não saibam isso aqui roda a 60 frames por segundo então olha aí novinho 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 eu vou botar uma comparação aqui para a gente poder é comparar com mais efetividade né e olha aí lado a lado como fica é de um resultado muito bom ficou ótimo resultado tá praticamente novo não ficou 100% porque ainda tem um pouquinho de amarelado ali embaixo mas eu acho que foi a falta do sol né o sol me deixou na mão meu deus do céu no dia que eu resolvo fazer um retrobrite o sol me deixa na mão e é isso aí pessoal espero que tenham gostado se gostou deixa o like aí compartilha também para ajudar o canal a crescer um abração do luto e a gente se vê no próximo vídeo e aí